A gente já gravou sei lá quantos vídeos, eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais gravar vídeos. Vídeo com gelo agora, pelo menos. Pelo menos a gente vai usar gelo, tá calor pra caralho, né? Tá calor, tá calor. Tá ótimo aqui, tô muito animado. Gente, saí da academia. Estou, na verdade, estou fechando a academia, pra falar a verdade. E agora, nossa meta de novo. Mano, sou muito otário. Eu não jacoalhei essa merda aqui direito. Na hora que eu fui tomar, tinha um pedaço gigante que não dissolveu. E aí eu quase vomitei tudo aqui no jão. Fico tomando um trilhão de água. Aí depois que eu saio da academia e chego em casa, eu quero viver dentro do banheiro, porque eu não consigo parar de mijar. O meu irmão já foi, o Vitor já foi, eles me deixaram pra trás. E estou, tipo, muito chateado, entendeu? Mas foda-se também, não preciso dele, não preciso de ninguém. Chega de falar de snap de academia, porque até eu já me enjoei de falar de snap de academia. O que eu falarei hoje? Que eu sou fã do Justin e quero roubar a fama dele. Sério, gente, o maior comentário agora é de que eu sou fã do Justin e que faz seis anos, né? E que eu quero roubar todos os fãs dele e eu preciso sugar a fama dele. Meu Deus, minha meta de vida. Mas essas pessoas comem merda. Eu juro pra vocês que elas comem merda. Hoje a gente foi fazer gravação do canal e aí tinha um vídeo que era pra ser comentando, tipo, comentário de haters. E eu pedi pro pessoal me mandar e, velho, eu fiquei indignado porque todas as pessoas, a maioria dos comentários era, tipo assim, eles são viados e eu odeio eles. Mano, eu não entendo pra que tanto ódio, assim, no coração. Eu digo isso não porque eu tô me importando, velho, mas pelo menos as pessoas deveriam ter um pouquinho de senso e procurar saber um pouco da história das pessoas e o que elas passaram. E nem, tipo assim, eu nunca fiz mal pra ninguém, nunca xinguei ninguém, nunca, sério. E por que que as pessoas falam eu odeio eles? Tudo bem não gostar, mas odiar, eu não entendo pra que isso. E eu fico chateado, não por ter pessoas que não gostam de mim, eu nunca vou agradar ninguém nesse mundo e tudo mais, mas é o tempo da pessoa falar eu odeio ele, eu acho que isso é forte demais. Tudo bem, você não gosta de mim também, é uma escolha da pessoa, eu não tenho que ficar falando nada disso também. E quem gosta de mim, um beijo porque eu também te amo. Gente, talvez mais tarde eu faça alguns respondes lá no Twitter. Talvez, não me cobrem isso depois se eu não fizer, mas meu Twitter é esse aqui e me segue se você ainda não me segue. Olha só quem está indo pra academia uma hora dessas. Eu estava dormindo, talvez eu esteja com um pouco de cara de sono, mas ok, foco, Gustavo, foco, muito foco. Talvez eu esteja um pouco alterado, eu não sei. Mas eu estou fazendo snaps, e isso daí vocês não podem mais reclamar, se quiser me deleto. Aí eu chego em casa falando, agora eu posso dormir, mas eu não posso, isso aí eu estou gravando essa bosta, essa merda. Vai monstro, você é louco, eu tenho que só você é bruto. Aqui é fruto de uma coca muito boa. Bom dia, já fiz aula de canto, já está num solo desgraçado. Eu estou querendo dormir, mas ainda tenho gravação hoje. Vem a táxi, vem. Vai logo, Gus, meu Deus. Ah, não, você vai lá pegar agora, agora você vai pegar. Agora eu vou pegar ela pra canhoteiro. Não, tá louco. Nossa, eu não tenho louça nenhuma pra lavar. Eu não tenho louça nenhuma pra lavar. Eu quero saber o que eu tenho a ver com a carne. E essa tartaruga, esse pescocinho aí. Vamos, frango. Pois sim. Gente, minha mãe falou que aquela mulher ali está pagando nudes. Mãe, não me belisca. Eu estou tentando filmar ela. Olha lá. Mas o Gustavo falou que ela tirou a roupa, só que é véia. Sabe esse arrombado? Péssimo. Péssimo, eu estou lendo. O Gustavo, ele tem muita criatividade, né, véi? O cara tem que lembrar da minha ex. Tanta gente pra ele lembrar. Tanta coisa pra ele postar. Tanta coisa legal. Ele posta a minha ex. Mas é triste, tipo... Ele postou, ele pegou no UFC essa foto. E você acaba lembrando de todos os momentos. Tudo que a gente passou. E... Estou mentindo pra caralho. Você posta como um vídeo esse, sabe? Tipo, domingo. Mano, é muito vídeo. Você quer dois vídeos já tá ótimos, tá? Você é louco, mano? Você é retardado? A Kéfer, ela solta três. A Kéfer... Agora não tá indo. Agora vai, ó. Que não! Tô bom. Porra, caralho. Hã? Mãe, não tá fazendo nada. Vamos lá. Gustavo. Gustavo. Mãe. Mãe. Pensa rápido. Oi, tudo bem? Você é japonesa, mulher? Mãe! Você perdeu o horário, mano. Já tá na hora de você ir. Essa era meio de meia já. Ó, que bonito, ó. Meu, que animal. É legal? É legal? É legal.